Estamos de volta, é hora do Jair Mané. Fala, Manchá. Legal, Polito. Tutti, bona persona. Eita, que legal. Mamma mia. Mamma mia, um abração pra quem tá curtindo o Balão Geral nessa sexta-feira e véspera do finalzinho de semana. Muita coisa legal. Tem futsal com a criançada. Tem mundial rock, já uma matéria que a Karina Coppa vai trazer as novidades do mundial rock. Contagem regressiva pra essa super festa em julho. Tem as dicas do Mané e do final de semana, dicas musicais. Começar com futsal? Demorou. Pode ser então. Começamos falando de futsal. As categorias de base da APAF Florianópolis dominaram a Copa Catarinense que rolou em Itajaí e conquistaram três títulos. Matheus Alves mostra como foi pra gente. A categoria de base da APAF, Associação de Pais e Amigos do Futsal de Florianópolis, participou da 21ª Copa Catarinense. E a equipe da capital não foi só pra competir, mas para ganhar. Os times Sub-10, Sub-11 e Sub-13 foram campeões. O tradicional torneio é disputado por clubes de toda Santa Catarina. Os comandantes da base da APAF é a dupla Samuel Campana, do Sub-10 e 11, e Vilmar Campana, do Sub-13. A criançada levantou a taça e foi para a torcida comemorar os títulos. Parabéns aí por esse trabalho muito legal realizado pela APAF Florianópolis, principalmente com as categorias de base e, claro, com o futsal adulto também. Ó, esse final de semana vai rolar o Campeonato Catarinense de Remo, que acontece no Parque Náutico Walter Lange, na Baía Sul, com a chegada junto às pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Sales. Essa etapa é especial em comemoração ao centenário do Havaí Futebol Clube, o Leão da Ilha, Paulo Miller, traz mais detalhes. Chega mais, Paulo! A expectativa é bastante grande, viu, para esse final de semana, a segunda etapa do Campeonato Catarinense de Remo. Pelo menos 330 atletas vão cair na água e com uma missão muito especial também, né? Homenagear o Havaí, que entra para esse seleto grupo de clubes centenários aqui em Santa Catarina. Está aqui comigo o Marquinhos, supervisor técnico do Clube Martinelli. A gente estava falando, né, Marquinhos, com relação ao futebol, que é tão característico, mas o Remo também, né, tem uma marca muito importante para Santa Catarina. Exatamente. O Remo foi um esporte pioneiro, um dos primeiros esportes praticados, né, aqui na ilha de Santa Catarina. Então, é algo muito bacana ver o reconhecimento e vendo a cidade olhando novamente para o Remo, ainda mais com esse cenário aí que nós temos aqui, que é a ponte Erfilo Luz. Qual que é a programação para essa segunda etapa aí, como eu falei, né, em homenagem ao Havaí? As eliminatórias começam amanhã, da Canoa Váá, certo? Então, das 9 às 11 da manhã iniciam as eliminatórias e no domingo as finais, junto com as provas de Remo, com grande apoio da Prefeitura de Florianópolis e também com apoio da Marinha do Brasil. Quem quiser prestigiar, né, porque a gente está falando de um esporte muito tradicional, um esporte que a cidade voltou a abraçar depois de algum tempo e tem muita gente que tem interesse, assim, ah, não o Remo, mas eu quero ver, porque eu também gosto do Remo. Dá para vir prestigiar? A gente convida a partir de amanhã, tá, os clubes eles vão estar abertos a partir das 6 da manhã, não precisa vir tão cedo, tá, mas ali das 7 até 9, até 11 da manhã podem vir aos clubes, prestigiarem, olharem os clubes, ver como é que funciona aí a estrutura de cada clube, como é que funciona a rotina, tá, isso no sábado e no domingo a competição em si. Vai ter food truck, vai ter recriação infantil, vai ter todo o apoio logístico aí da Prefeitura Municipal de Esportes. Tem Marinha do Brasil também, né, tem a Canoa Vaá, que é a Canoa Havaiana, que a gente conhece também, né, Marquinhos? Exato. Exatamente, então é uma junção legal, né, desses esportes, para que a gente torne o evento cada vez maior e todo mundo olhando, né, para os esportes náuticos da ilha, não só o Remo, mas Canoa Vaá e outros esportes também. E o dia parece, né, que o final de semana vai colaborar, né, São Pedro aí, pelo menos, está prometendo um final de semana bonito aqui, né? Não, a gente olha a previsão, né, de agora em diante, dez dias para frente, assim, é só dias lindos, né, o amanhecer aqui é lindo demais, então é convidativo para que todos venham prestigiar a regata. Perfeito, Marquinhos, obrigado, viu, bom final de semana e boa sorte aí também nas provas. Eu que agradeço e venham, tá bom? Valeu. Vem aí prestigiar, viu, gente, a competição, como o Marquinhos falou, começa no sábado de manhã, vai até domingo de manhã às finais. Com esse cenário belíssimo aqui em Florianópolis, não tem porquê não vir aqui e prestigiar, né, que é um esporte que Santa Catarina tem muito orgulho, né, e que Florianópolis voltou a abraçar. Voltamos ao estúdio. Valeu, Paulo, ó, que honra ter Paulo Miller aqui no Jaé Mané. Ó, hoje tem Série B falando de futebol, né, a Chape joga fora de casa contra o Ceará às sete horas da noite e um pouquinho mais tarde o Tigre recebe o Atlético Goianiense às nove e meia no sul do estado. O Havaí entra em campo só amanhã, quatro da tarde, contra a equipe do Juventude, que tá embalada, hein? Jogo lá em Caxias do Sul pela décima rodada. Chamo agora o nosso comentarista esportivo Fábio Machado pra falar um pouco, direto do bairro Bela Vista, pra falar um pouco aí dessa importante missão do Leão. Fala, Fábio. Olha, Mancha, o jogo do Havaí amanhã contra o Juventude lá na Serra Gaúcha é um jogo extremamente importante, é um jogo fundamental e é um jogo difícil. Importante porque o Havaí precisa reagir muito rapidamente, até porque lá na tabela de classificação o Havaí tá na zona do rebaixamento, então a pressão é muito grande por uma reação. É um jogo difícil porque o adversário, o Juventude, depois, né, que chegou o treinador Tiago Carpini e mais o dirigente Júlio Rondinelli, reagiu. A equipe gaúcha vem de três vitórias, então é um time que merece atenção, merece respeito e merece cuidados. Pelo lado do Havaí, o técnico Gustavo Mourinho teve uma semana inteira pra trabalhar, ou seja, teve uma semana pra conhecer melhor o elenco, pra ajustar a equipe. Provavelmente amanhã ele vai fechar a casinha, ou seja, vai entrar com uma linha de três zagueiros, né, o Havaí vai se fechar pra tentar surpreender a boa equipe do Juventude lá no estádio Alfredo Jacone. Figueirense joga a segunda, mas aí a gente fala amanhã no programa Clube da Bola. Um abraço! Valeu, Fábio, forte abraço, até amanhã no Clube da Bola, uma e meia aqui na NDTV Record TV. Falar de música! Vem aí a terceira edição do Mundial Rock, o maior evento de rock de Santa Catarina. Esse ano com muitas novidades, a Karina Coppe preparou uma super matéria pra gente, confere aí. As vezes eu dou a volta ao mundo e quando eu me percebo eu tô no mesmo lugar Os ensaios estão a todo vapor. A Feismânia sobe no palco do Mundial Rock cheia de expectativas. A gente tá trabalhando muito pra ter um show dinâmico, pra ter um show bem estruturado. A gente entende a responsabilidade que a gente tem como banda emergente em ter um trabalho realmente impecável, eu vou dizer. A gente sabe também que a galera que não acompanha muito sempre tem um olhar mais crítico pra isso e a gente quer ganhar essa galera, a gente quer ganhar o pessoal que não conhece a gente. Uma banda jovem, com apenas um ano de formação. Fê, vocalista do grupo, conta que o rock ganhou seu coração recentemente e que por isso traz pro show uma mistura das diferentes vertentes deste estilo musical. A gente começou como banda já, a gente ensaiar antes de a gente fazer show. Começou a tentar arranjar as minhas músicas novas, isso um ano atrás. E eu percebi no primeiro ensaio e falei, gente, não é que eu sou do rock? Já o Léo tem o rock correndo nas veias desde sempre. Cresceu ouvindo grandes nomes da música mundial e hoje tem a sua própria banda de rock. A formação atual surgiu em 2017. A pandemia estragou os planos de lançamento das músicas autorais. Então o Mundial Rock 2023 será o palco desta estreia. Vamos entregar lá um show super vibrante pro público, uma experiência audiovisual que, né, pra comemorar, pra celebrar o dia do rock. Você deve celebrar tanto o estilo quanto os roqueiros todos que estarão lá, né, pra curtir esse evento maravilhoso. Em 2023, o Mundial Rock chega ainda maior. Trará nomes de destaque no cenário nacional, mas também vai valorizar muito os artistas autorais. Uma das ações que a gente faz nesse evento, que tem muitas coisas acontecendo, é um prêmio da música Mundial Rock, onde a gente quer prestigiar os artistas autorais. Isso é uma coisa que a gente já fez em outros anos e esse ano a gente tem várias ações acontecendo, né, tem bandas do Brasil inteiro, né, com várias situações de música, vários repertórios, mas a música autoral também tem o seu espaço, né. Um desses incentivos vem por meio do Prêmio Mundial Rock, que vai escolher os melhores artistas da atualidade. As inscrições já estão abertas, premiumundialrock.com.br. Você pode se inscrever, tem um formuláriozinho lá. Depois das inscrições, vai ter um momento onde os jurados vão fazer a seleção das 10 melhores inscrições, das 10 melhores artistas, pra gente poder fazer uma votação popular. E aí, depois disso, tem a parte final, onde a gente divulga esses vencedores. E os prêmios são muito bacanas, assim, né. A gente tem algumas ações aí nesse prêmio. Uma delas, prêmio em dinheiro, né, a gente incrementou isso porque é importante a gente também valorizar financeiramente as pessoas que estão participando e vencendo esse prêmio. A banda vencedora vai tocar no palco principal na melhor hora do evento, vai ser mágico isso aí. A gente também tem a gravação de uma música no estúdio profissional, né, então essa banda vencedora vai gravar uma música, né, eu vou fazer a produção musical e também um videoclipe que vai gerar pra essa banda vencedora. Dois dias de muita música, numa estrutura gigantesca na beira-mar de São José, para crianças, pets, adultos, idosos e todos aqueles que curtem um bom rock. Termina um show, começa outro, então são 12 horas de músicas simultâneas. Acaba um palco, começa outro, acaba um palco, começa outro e direto não fica um momento sem música ao vivo no Mundial Rock. Dois palcos não vão deixar a música parar nem por um minuto. E essa é a intenção, fazer do evento dois dias de celebração ao rock e de união de gerações. É um evento para toda a família, né, desde o pet até o avô. Então, pet, filho, pais, tios, avós, todo mundo curtir um dia de rock, um dia de beber, comer, conversar com os amigos, curte-seira. Mundial Rock 2023, vem aí. É o maior festival de rock de Santa Catarina, que promete uma experiência fantástica nos dias 15 e 16 de julho. Com entrada gratuita, a expectativa é reunir 60 mil pessoas com 25 horas de muita música. Uou, lembrando que estão abertas as inscrições para o Prêmio Mundial Rock, concurso que vai reconhecer artistas e bandas locais de Santa Catarina que tenham sons autorais nos gêneros pop e rock. Quem estiver afim de participar, é muito simples, é só entrar no site www.premiomundialrock.com.br. As inscrições vão até o dia 11 de junho. Agora vamos para as dicas musicais do Mané para este final de semana. Hoje, no palco do Bro Cave, que fica na rua João Pinto, no centro da cidade, a banda curitibana Comboza, com um som numa vibe rock psicodélico, faz o seu show, a entrada é free, é no 0800 e vale a pena conhecer o som dos caras. O nome Comboza é uma homenagem ao veículo de transporte da banda, que é uma Kombi. Aumenta um pouquinho o som. Uou, outra dica musical do Mané e essa é para o pessoal que curtia, que curte ainda, né, o pop dos anos 90. Hoje, às 10 horas da noite, a cantora Melitza, que participou da primeira temporada do Canta Mais, e o cantor Paulo Henrique, sobem ao palco da Célula Showcase, fica no bairro João Paulo, para o especial Sandy Júnior. Um tributo acústico para relembrar os clássicos dessa dupla, que marcou gerações, aumenta um pouquinho o som. Uou, para quem curte Sandy Júnior, hein? Show demais. E para fechar as dicas do Mané de hoje, amanhã, no sábado, a banda gaúcha Taguatágua, sobe ao palco do Desgosto Bar, que fica no centro de Floripa, na rua Padre Roma, trazendo o show da turnê de lançamento do seu disco chamado Tanto. Com o som no estilo alternativo Indie Rock, eles vêm se destacando bastante no cenário brasileiro, participando aí de festivais pelo Brasil. Além da Taguatágua, outra atração é a DJ Maite, que comanda as picapes na noite. Aumenta o som e curte aí! Uou, para todos os estilos e gostos. Muito legal. Bonito, amanhã eu estou de volta, uma e meia, no Clube da Bola, para a gente falar bastante sobre o futebol catarinense. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Bom fim de semana!